Precisou de peça boa e barata pra sua bike? Bicicletaria Vieira fica localizada na rua Dom Bosco, 67 Cidade Ceróide. Melhor preço da região de Guarulhos. Salve, salve rapaziada. O vídeo está começando. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar colocando a corrente de moto na bike, mano. Vou fazer uma adaptaçãozinha, bora ver se vai dar certo, mano. A bike tá aqui, ó. Vou estar tirando essa corrente fina, mano. Vou estar colocando essa daqui, ó, de moto, que tá no saquinho, ó. E eu vou pegar a chavinha ali, mano, pra ver se vai dar. Tem que casar dente por dente aqui, ó, pra ficar certinho. Peguei a chavinha aqui, ó. Vou ver onde que tá. Pra desmontar, mano. Pra ficar... Mano, essa bike vai ficar top demais. Vou estar procurando a chavinha aqui na hora que eu achar. Então, rapaziada, a gente vai estar soltando aqui, ó. A chavinha certinha da corrente, ó. Desmontar a corrente é difícil, mano. Na mão, assim, sem a chavinha. Nossa, tá bem esticadona a corrente, viu? Ele deixou top, hein? Tô achando que eu não vou conseguir, não. Acho que vai ter que soltar um pouco a roda. Ó, tá bem esticadinha a corrente, ó. Isso quer bala. Tá soltando a roda aqui, rapaziada. Já volta aí. Aí, rapaz, voltamos aqui, ó. Pegamos a chave 15 aí pra soltar a roda. Soltar um pouco o eixo. Afrouxou a pouca corrente, ó. Só afrouxar, rapaz, que bagulho. Acontece, amolece. Fica afogada. É bem simples, mano, é questão de parafuso. Que bagulho já fica forçado. É, rapaz, a gente já tirou aqui a corrente aqui, ó. Tá aí no chão já. Aí, na mesma vez, vai servir de moto, ó. Sem corrente. Agora é a partilha de graxa. O bagulho é foda, rapaz. Corrente não é grossona, rapaz, ó. Bom que vocês quiserem colocar na sua aí, ó. Ah, mas bora ver se dá, né? Vamos ver se dá, né? Acho que não, é muito grossa, não. É trampo, hein, rapaziada. Ó. Correntinha. Você já montou. Grossona. Só para fazer um testinho, para nem saber se dá. Dá certinho, mano. Vai dar certo? Vai. Vai ter que montar esticadinho assim, ó. Costa aqui embaixo para mostrar para os inscritos. É, rapaziada, só se liga. O pino de moto é um pouco mais reforçado, né? Corrente mais grossa. Aí, vai ter que abrir isso daqui. E para abrir, mano, é um trampo mó chato, ó. Vai ficar tipo assim a bike, ó. Mostra um pouco de hoje para os inscritos ver, ó. Vai ficar top. Vai ficar muito louco. Vai ser um detalhe bem a mais na bike. Só que agora a parte que o filho chora, a mãe não vê. A mão cheia de graxa. É, agora... Mas acontece, né, rapaz. Eu tô achando que eu vou na hora de moto, eu vou pedir para os caras fazerem, mano. Tirar uma chavinha, mano. Ou não? Acho que... É, rapaz. Acho que é melhor o cara lá fazer o trampo. Porque o bagulho é de moto, né? A gente tá adaptando. Então, rapaziada, eu coloquei a correntona, mano. Olha como que ficou. Agora ficou louco. Depois eu vou dar um banho na bike, mano. Fazer um vídeo para vocês lavando essa bike aqui, ó. Ficou da hora, mano. Sem problema. Ficou certinho, ó. Bem chicadinha a corrente. Deu trabalho. Agora eu vou estar colocando o pedal, mano. Que eu já tô fazendo outro vídeo ali, ó. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.